A Lua e Eu A Lua e Eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A Lua e Eu Caminhando pela estrada Eu olho e volto e só vejo pegadas Mas não são as suas Eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu A Lua e Eu Quanto olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procura encontrar Não sei onde está você Você O vento faz você As folhas caem Eu O vento faz As folhas caem Eu Eu Lembrei Você Portas como eu